Então, você entende que esse Media Kit ele precisa ser feito de uma forma estratégica e que faça a pessoa olhar e falar putz, eu quero saber mais sobre esse cara e aí entrar lá no seu YouTube, entrar no seu Instagram procurar mais coisas sobre você, ler matérias que você escreve no blog